E aí, você conhece o Keydrop, um dos melhores sites pra você tá abrindo caixa, com cupom promocional DNXS, igual você ganha 50 centavos só de usar o cupom. E olha essas caixas aqui. E fora que você tem vários métodos de depósito de skins, até mesmo criptomoeda. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário. E bom rapaziada, no vídeo de hoje decidi fazer um vídeo muito interessante pros senhores, né, que vai ser um vídeo de 5 a 10 dicas para iniciantes dentro do CSGO, tá? Eu vou tentar listar em capítulos esse vídeo, esse vídeo vai ser um vídeo bem completinho. Então se você for novo no CSGO, eu já fiz alguns vídeos aqui no canal de gameplay, etc. Agora eu vou passar algumas dicas pros senhores que são novatos dentro do CSGO. Com isso eu peço o apoio de vocês pra deixar o like, se caso o vídeo ficar legal. E se inscrever pra não perder os próximos vídeos, que aqui eu passo não só a dica, como os vários conteúdos relacionados a skins grátis, aumentar FPS e etc, certo? E bom galera, aproveitando o embalo de aumentar FPS, falando que o canal produz esse tipo de conteúdo, eu decidi falar pra vocês que a primeira dica que é pra vocês manterem o FPS bom. Tem gente que às vezes joga 60 FPS, né, que é iniciante dentro do CS, mas com gráfico no máximo, com gráfico no full. Então isso você tem que cancelar, isso que você tem que cortar. Gráficos hoje dentro do CSGO não significa nada galera, nada, nada, nada. Porque por isso que eu falo pra vocês que caso vocês usem o FPS baixo, justamente por causa que acha que gráfico dá habilidade, melhoria no jogo, não. Ele não ajuda e pelo contrário, ele meio que atrapalha. A não ser que você tenha um PC da NASA e não tem problema de você deixar o FPS lá não. Então quanto mais FPS você rodar, mais é melhor pra você tá jogando, é melhor pra você fazer as coisas dentro do jogo, certo? É meu amigo, se hoje você joga com uma arma de bote dentro do CSGO, venta, uma algo, mano, você precisa parar urgentemente. Por quê galera? Tem muita gente que chega dentro do CSGO utilizando essas famosas armas que facilitam o jogo, sair tirando dano. Tem muita gente que começa dentro do CSGO com esse pensamento, começa a conseguir jogar bem por causa dessas skins, etc. Mas sim, pode até valer a pena pro início de jogo. Mas vai chegar uma certa hora galera, que vocês não vão conseguir jogar com essa arma mais, que é uma patente mais alta quando você for progredindo do jogo. Então por isso que eu já falo pra você que tá iniciando e costume a jogar M4, AK-47 e entre outros, entendeu? Há um certo tempo a Valve aí vem bufando na realidade essas algas SSG justamente pelo motivo que no último mês teve muita utilização dessas skins, né? Armas de mira, armas de bote desconsiderada aí pela população. É claro que se você não precisa não parar de jogar com essas skins, você só precisa pegar a ciência que nem sempre ela vai funcionar. Você pode fazer jogadas, jogadas pré-selecionadas pra você fazer uma exec. Bom galera, vamos pra essa próxima dica, já estou aqui no outro dia, o vídeo não deu pra estar continuando. Então galera, aproveitando pra passar aqui pra pedir pra vocês deixar o like, eu tive que reeditar o vídeo todo, entendeu? O vídeo tá dando muito trabalho, mas vai ser de bom ajuda pra muitas pessoas, então vai ser bom pra todos. Então, fortalece o like, se não for inscrito, se inscreve, beleza? E vamos lá galera, basicamente a próxima dica se consiste em jogar menos CSGO. Sim galera, como assim jogar menos, Denis? Se eu quero ficar bom no jogo, eu vou jogar menos? Sim rapaziada, porque tem muita gente que quando chega no CSGO, até mesmo muitas pessoas que já são jogadores avançados, entendeu? Joga o CSGO de uma maneira errada, joga o CSGO demais da conta e acaba tendo uma hora que a sua mente não funciona da forma adequada, entendeu galera? Então você não pode ficar jogando o CSGO por muito, muito tempo seguido justamente por esse motivo. Que você pode ir jogando mal justamente por esse motivo. Então jogue uma partida, não tem problema jogar muitas partidas, jogue umas partidas, dá uns 10 minutos de descanso na sua mente, come algo, pega alguma coisa pra respirar, entendeu? Depois você vai jogar novamente, a não ser que você estiver jogando com a equipe, entendeu? Amigos, etc. Mas mesmo assim, tenta dar um tempinho de sair lá fora, dá uma relaxada e por assim que seja, tá bom? A próxima dica que eu vou passar pra vocês é pra vocês treinar dentro do CSGO. Existem vários mapas, servidores, competitivos pra você tá treinando sua mira, treinando a sua gameplay e até mesmo pra você que é iniciante e não sabe como fazer isso. Aqui no canal tem vários vídeos ensinando vocês a como treinar sua mira no CSGO, etc, entendeu galera? Entrar nos servidores, mas também pra quem é iniciante e não quer fazer nada disso ou só assistir o vídeo, etc, na própria Valve tem a opção de mata-mata. Você pode jogar um mata-mata, um matchmaker de 10 minutos aí que você pode estar jogando e treinando sua mira pra melhorar dentro do CSGO, entendeu? E por aí vai, você vai jogando no mata-mata, vai treinando, vai ficando mais habilidoso e por aí você vai ficando melhor dentro do CS, certo? A próxima dica é usar apenas uma configuração. Como assim uma configuração? Pra vocês que é iniciante, tem gente que às vezes nem utiliza configuração, mas tem gente que já utiliza, então essa dica não vai só pra uma pessoa iniciante como uma pessoa avançada hoje no CSGO, certo? Eu também era assim, eu utilizava várias configurações de mira, HUD, porque hoje no CSGO tudo é modificável, você pode trocar mira, pode trocar o jeito que você quiser, via o modo, o FOV, você pode fazer configuração, etc, certo? E basicamente, rapaziada, tem muita gente que utiliza várias configurações, toda hora muda, mira, etc, se você é uma dessas pessoas, comenta aqui pra mim saber, certo? Então, guys, utiliza apenas uma configuração que vai dar tudo certo, vai ser melhor pra vocês mesmo e vocês vão ver uma melhora significadamente no seu desempenho aí dentro do CSGO, certo? E agora pra gente finalizar, com uma última dica aí, se você assistiu até aqui, comenta hashtag euvi até aqui, entendeu? Eu vi até o final, pra tá dando uma fortalecida, se você é novato, já aproveita pra se inscrever também, que é muito importante, que ajuda demais o conteúdo do Nenx CSGO aqui e pra frente, e não vai te custar nada, vai só te custar apenas dois cliques, um de se inscrever e um de deixar o like. O CSGO, galera, é um jogo super competitivo, é um jogo em várias e várias cidades, estados, etc, países também, entendeu? Existem as famosas jogos profissionais, que inclusive vai ter até um major aqui no Brasil, fico muito orgulhoso em saber disso, né? Guys, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que acompanhar esse estilo de jogo, ver esse tipo de pessoa jogando, entendeu? Pra ver o que eles fazem. Mano, esses caras estudam o jogo de pé à cabeça, então se você quer ficar bom no CS... Se você quer alcançar algum dia, jogar o CS profissionalmente, você precisa ler e reler o CSGO, você tem que saber o que você tá fazendo dentro do jogo, entendeu? Você não pode chegar lá e falar assim, ah, vou aqui, vou atirar, vou sair andando, vou dar tiro nos caras, vou matar. Não, não é assim, mano, entendeu? Você precisa basicamente treinar sua mira, treinar seu psicológico, pra que você possa ser um bom jogador de CSGO, não só um bom jogador, como até mesmo um profissional. Eu acredito em você, você acredita em mim? Então deixa o like, se inscreva no canal, espero vocês aqui no próximo vídeo e muito obrigado pela sua presença até aqui. Lembrando que o canal do CSGO promove vários sorteios de skins, doações de skins, primes, facas, luvas, então se você quiser participar, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho, que direto em todos os vídeos quais tem sorteios de skins, tá bom? Um grande abraço, valeu, falou e fui! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho